Mas, eu vou estudar agora, mas antes eu quero mostrar duas coisas pra vocês Que é o que eu tô levando da minha bolsa E eu tô usando o iPad Pro pra fazer as anotações nos estágios também Aí eu quero mostrar pra vocês como é que eu tô me organizando Como é que tá sendo e tal, rapidinho Antes de eu estudar, sem perder muito tempo, porque eu não tenho muito tempo Ok, essa aqui é a minha mochilinha Quando eu comprei ela, eu não comprei ela com o intuito de ela ser pro internato Mas aí, como o iPad, tipo, coube quase certinho, né? Ficou um pouquinho espremido aqui, mas, tipo, ele coube aqui bem bonitinho E ela é muito fofa Aí eu tô usando ela por enquanto, mas existe uma grande chance daqui a um tempo eu mudar Tá, então aqui, nesse bolsinho da frente, tem meus documentos, né? Eu deixo eles assim Fone de ouvido Aí aqui eu também coloco o chave do carro Coloco o crachá É, que eu deixei no carro, mas enfim Coloco o meu crachá da faculdade, que a gente tem que usar aqui E é isso, né? Eu deixo esse bolso E o celular, quando precisa e tal Aí abrindo aqui Tá, acontece Aí tem o meu iPad Deixa eu deixar ele aqui dentro, né? Tá aqui o iPad Pro, que depois a gente vai, que eu vou mostrar pra vocês Aí tem essa bolsinha aqui Que é um penãozinho, né? Um estojinho Aí aqui dentro Tem Isso aqui, que é uma fita métrica Que a gente usa, né? Pode usar pra fazer circunferência abdominal Pra medir A altura da barriguinha da grávida Pra medir perímetro cefálico Que é o tamanho da cabecinha do neném Então é bem útil A minha mãe me deu essa Eu achei muito linda Ó, da Zara Home Muito linda, né? Enfim E tem Ah, tá meio ruim isso aqui Esse martelinho de reflexo Que na verdade É tipo da época da faculdade do meu pai Meu pai já tem tipo 30 anos de formado E eu tô usando o mesmo martelinho que ele Muito show, né? Ó Ele me deu Quer dizer, meu irmão usou Agora é minha vez, né? Então, enfim E tem aqui também uma lanterna Porque assim A gente até usa lanterna de celular Mas não é o mais recomendado Então eu tenho uma lanterna Que nesse momento não está ligando Que legal Depois eu tenho que ver por quê Porque eu testei segunda-feira e estava Mas ok Então tem uma lanterna Que a gente pode usar Precisar usar Pra várias coisas Reflexos Dos pupilares Pra ver garganta de criança Enfim Várias utilidades Aí o que mais tem aqui? Tem essa bolsinha Que aqui dentro, gente É tipo aquela bolsinha de mil e uma utilidades Aqui tem antialérgico Porque eu sou muito alérgica Tem protetor labial Tem creminho pra mão Tem gel antiséptico também, ó Desse do Boticário Tem remédio de alergia Enfim Essas coisas assim Remédio pra dor e tal Eu deixo nessa bolsinha Bem bonitinha Aí tem a minha Apple Pencil Que eu deixo pra usar junto com o iPad Eita Esse caderninho aqui Que é tipo o caderninho que eu tava usando Que eu usei pro meu estágio em dezembro Como ele ainda não acabou Eu resolvi continuar usando Só que eu não tô usando quase Eu tô levando por tipo assim Se o professor falar Ah, eu não gosto que usei eletrônicos E não sei o quê Aí eu vou ter o caderninho pra anotar Ao invés de anotar no iPad Mas até o momento eu não tive nenhum problema Tipo nenhum mesmo Tem o meu esteto aqui Que já se alguém perguntar Ele é o Cardiology 3 Que é melhor pra os cultos Enfim, tem várias qualidades extras Eu ganhei da minha mãe Vermelha, linda Balinha Eu sempre tenho bala Aqui tem mais Lápis e um marca-texto E a minha caneta Que eu já perdi duas canetas Em menos de uma semana do internato Já perdi duas canetas Mas tudo bem Né? Depois eu pego outra Eu tô levando essas Bic baratinhas Porque daí Eu já sei que eu vou perder mesmo E é isso aí Porque eu já perdi Já nas tutorias Às vezes os professores pedem emprestado E a caneta não volta Enfim Agora eu vou aproveitar aqui Que eu vou mostrar pra vocês Vou passar as coisas pra lá Depois eu vou Quero mostrar pra vocês o Aqui as coisas no iPad Opa! No iPad Vamos lá E eu tô difícil hoje Então, gente Eu tô usando o aplicativo GoodNotes 5 O mais atualizado Aí eu tô fazendo Essas pastinhas Essa aqui da ginecologia Essa aqui da pediatria Que foram os dois ambulatórios Que eu tive até agora Eu vou abrir esse aqui Da pediatria Aí eu tô fazendo Tipo, um caderno Pra cada ambulatório Com o nome Aí aqui Tipo, eu escrevo Opa! Não precisa escrever, né, querida? Enfim Aí eu escrevo tudo Tipo, se eles pedem pra estudar Alguma coisa Eu coloco aqui também Por exemplo, aqui Os resumos desses temas Tipo, tudo aqui, né? Nesses próximos E eu achei muito legal Vou mostrar pra vocês Eu vou criar um caderno Aqui só pra vocês verem É que o GoodNotes O outro Que eu tava usando O quatro Ele não tinha tantas opções De cadernos De cores de caderno Pra você colocar na capa Esse tem muito mais opções E muito fofas E também Eu achei que esse aqui Tem mais opções De folha, sabe? Tem folha pontilhada Tem folha dividida assim Tem gente que gosta De fazer tipo de anotação Tem folha com Essa linha aqui Eu sempre esqueço Qual que é o nome Tem todos os tipos de folha Até folha, tipo Pautada, sabe? Pra fazer Partitura Então eu achei muito legal Tem, tipo, muitos tipos E eu gosto de escrever Em duas colunas E tem folha de duas colunas Então eu achei o máximo Mas é isso, gente Que eu queria mostrar Bem legal, né? Achei que tá bem legal E daí assim Eu vou podendo dividir E depois, por exemplo Aqui na G.O. Eu tenho também Um caderno da obstetrícia Que é das minhas aulas Da... Meu Deus! Será que toda vez Eu vou arriscar? Acho que sim, né? Que é das minhas aulas Da MedCell Daí, tipo, que eu já estudei Da MedCell Aqui que eu fiz um estudo E tem também Essa aqui Que é da diretriz De lesões do colo Do útero Aí eu também fiz aqui, ó Um resuminho Da diretriz Ficou bem legal, assim Tipo, eu acho que fica Mais fácil de encontrar E eu vi também falando Que, tipo, você pode Por exemplo Eu vou vir aqui No caderno da obstetrícia Aí você pode pesquisar Uma palavra Tipo, sei lá Ó Tipo, pré-natal Sei lá, tipo, você pode pesquisar Eu não sei se tem essa palavra ali Mas deve ter Enfim, você pode pesquisar As palavras E aí Ó Ele acha Tipo, ele põe aqui pra você Muito legal Tipo, ele procura as palavras Enfim, achei muito legal E eu tô amando usar Esses Esses Tipo, pode anotar assim Achei que vai ficar Bem organizado E prático, sabe Tô gostando Tô gostando Bom, era isso que eu queria Falar com vocês agora Agora eu vou estudar, tá bom Eu logo volto Daqui a pouco, né Tipo, em Menos de meio segundo Mas ok Tipo, ele põe aqui Bom, como eu tô hoje de chinelo No ar vibe Porque Hoje eu não tenho ambulatório O dia inteiro De manhã já não tem No nosso horário E à tarde O professor ainda não voltou Ele tá viajando Sei lá o que tá acontecendo Mas enfim Ele vai começar A gente vai começar A obedecer o ambulatório Da tarde Na semana que vem O que não tem problema Porque esse primeiro ciclo Ficou só uma ter cinco semanas Todos os ciclos Esse tem seis Então, tipo Acabo aqui no fim A gente não vai ser prejudicado E então Agora eu acordei Já faz quase uma hora e meia Eu consegui dar uma estudada Terminar uma aula Que eu tinha começado Não tinha terminado E comecei a editar Agora um vlog Que eu vou postar E agora eu tô indo Na manicure Vou aproveitar Que tem um tempinho Então aí vou fazer minha aula Hello Então Acabei de almoçar E agora E agora Estou indo Na Clinigen Que é uma clínica Que tem a Clinigen Gravar um vídeo Que tem seis Bem legal Com a doutora Renata Ela vai contar A história dela Desde a época de infância Como que foi O vestibular Ela é pediatra E ela tem essa clínica De vacinas Que é a clínica de vacinas Aí eu tô indo lá Gravar um vídeo com ela Eu conheço ela há muito tempo Ela é um amor de pessoa E daí a gente resolveu Gravar esse vídeo juntas E eu acho que foi muito legal Então Aguardem aí Ou vejam Não sei quando Que eu vou soltar esse vídeo Pra vocês assistirem esse vídeo Aqui já tem um vídeo Contando a história da minha mãe Tem um vídeo bem antigo Que o meu irmão Conta a história dele Também Que o meu irmão também é médica E a minha mãe também é médica E aí agora Eu tô indo lá Gravar esse com a doutora Renata E eu quero gravar um com o meu pai também Pra ele contar a história dele Só que ele sempre se enrola Mas tudo bem Vamos chegar lá Então gente Vou aproveitar que eu tô aqui Na clínica de vacinas Que eu falei pra vocês E vou mostrar Porque eu acho que é bem legal Tipo Tem umas partes De armazenamento das vacinas E daí a doutora Renata também falou Que ela pode falar um pouco Sobre algumas vacinas Pra gente E eu acho que Tipo É legal né Vocês saberem Conhecerem as coisas Como funciona Como são Tá então Eu tô aqui Aqui é um cantinho Pra amamentação Que tem essa poltrona Ó Tem um esquadro muito lindo De amamentação E tem as coisas Para as crianças Brincarem Aí aqui é a recepção Onde eu tô vindo agora Que aqui é um prédio Né Daí tipo Tem vários Médicos E daí essa parte aqui É da vacina Deixa eu Deixa eu virar a câmera Pra mostrar pra vocês As coisas Aqui eu falei pra vocês Aqui a recepção Tudo lindo Tudo novinho Né E aqui Oi Oi Aqui que faz as vacinas É isso? Isso mesmo Daí aqui que eu falei Que tem o armazenamento Né Que tem vacina Que tem que ficar Armazenada Em temperaturas Adequadas Eu não sei quais são Mas tudo bem Pode falar Então Sempre a vacina Ela tem que ser armazenada Entre 2 e 8 graus Né Então todas bem Organizadinhas A gente vê que a vacina Ela não pode Sair muito daqui Só na hora da aplicação Né E aqui o diferencial É que a gente tem Então o gerador O que que faz o gerador? Ele vai manter a temperatura Da geladeira Mesmo que acabe a luz No bairro A gente tem uma segurança a mais Porque não adianta Nada se aplicar a vacina E a vacina não fazer Sua eficácia Porque não tá em temperatura adequada Então isso é um diferencial Bem bacana Bem importante daqui Sim, ó gente Essa é a doutora Renata Que eu falei pra vocês Que ia conversar comigo hoje Então ela tá aqui na clínica Isso é outra coisa bem legal Que aqui tem sempre Médico responsável Pelas vacinas Então Se por acaso Acontecer algum problema Com quem tomou a vacina Sempre tem um médico responsável Pra ajudar Pra olhar Quem tomou a vacina E tudo mais Isso aí Ah, esses aqui Aqueles que Vibram Isso Esse aqui Ele é então A A A Abelhinha E a joaninha O que que ele faz? A gente tem aqui Uma asinha Que tá guardada Em geladeira Que é uma asinha gelada Então na hora Da aplicação da vacina A gente faz Uns minutinhos Tanto de vibração Quanto de temperatura Mais geladinha O que vai fazer Com que a pele Da pessoa Fique então Confusa Será que eu tô sentindo Geladinho? Será que eu tô vibrando? Será que eu vou sentir dor? Então isso A gente sabe que diminui O efeito doloroso Da picada Que chique isso aqui Muito fofo Eu adoro E os maiorzinhos Sabe o que a gente faz? A gente também coloca O óculos de realidade virtual Neles Então enquanto eles ficam Assistindo aqui O filminho A aplicação da vacina É feita O que distrai também O cérebro da criança É um estímulo não doloroso Deixa com que a vacina Se torne também Um pouquinho mais tranquila Pra eles Então o que a gente pode fazer Pra minimizar a dor A gente vai fazer, né? Outra coisa que a gente faz também A gente tem o cantinho Da amamentação Então um estímulo legal É a criança mamar Logo após a vacina Ela vai ficar mais tranquila também E também Durante a aplicação É dada a opção pra mãe De estar aplicando a vacina E amamentando Também diminui o efeito Da dor, né? Na hora da picada, né? Porque afinal de contas A maioria das vacinas É dada por via inditável Então, gente Agora a doutora Renata Vai explicar um pouquinho Pra gente Sobre duas vacinas E depois a gente vai mostrar Elas ali Pra vocês verem Porque é bem legal Então, assim É bem importante Que a gente Esteja imunizado Porque a gente vive Em grupo, né? Então, cada dez pessoas Uma tem, então, meningococo Na sua via respiratória O que faz com que a gente Possa ter, então, chance De transmissão Dessa bactéria Que é tão agressiva, né? Então a gente conta aqui Com dois tipos de vacinas Pra meningite, tá? Que é bem importante Tanto na criança Quanto no adulto jovem Adolescente Qualquer faixa etária A gente pode fazer, né? Então, o que é a vacina Meningo quadrivalente Que é ACWY Que pega quatro tipos De meningococo E a meningo B Que também é uma bactéria Que é causadora De meningite Bastante agressiva Bastante rápida De evolução E que causa muita sequela, né? E, claro Outra vacina Que não pode deixar De existir Na faixa etária Acima de nove anos É a vacina do HPV Digamos assim Que o futuro Da vacinação É realmente A gente ter vacinas Contra câncer E o HPV Ele tá aí pra isso Porque o câncer De colo uterino Ele acontece O câncer de pênis também Então, o HPV É um grande causador Desses cânceres Então, a vacina Ela realmente protege Contra uma doença tão grave E assim Eu tava estudando As lesões de colo de útero Essa semana ainda Porque um dos ambulatórios Que eu fui era disso Sim E tu percebe Que Tipo assim A maior parte das lesões Eles colocam lá Ah, HPV dependente E tal E se tu tem uma possibilidade De prevenir, né Exatamente Reduz muito, muito A chance de tu ter Um câncer de colo de útero Porque a maioria Das alterações Lá no colo de útero São causadas pelo HPV E é muito fácil De se contaminar Porque a maioria Muita gente é portadora E a gente nem sabe Nem sabe A maioria das pessoas Realmente é portadora Assintomática Não sente nada E aí você acaba Às vezes Entrando em contato E acaba tendo Então evolução Por uma doença muito grave E a gente tá vendo Câncer do colo de útero Principalmente Numa faixa etária Muito precoce Então eu tive Por exemplo Um paciente Não faz muito tempo Uns três semanas atrás Que não fez a vacina do HPV Com 18 anos Com necessidade De fazer a retirada Do colo de útero Em função de um câncer HPV dependente Então super importante Agora vamos ali Que a gente vai mostrar Pra vocês as vacinas Porque achei muito legal Ó Vamos ver aqui A gente não vai abrir Pra não mexer na temperatura Isso Agora vamos Então a gente tem Então as vacinas aqui Todas Aqui vacinas Contra o HPV Contra dois e quatro tipos de HPV Essa vacina aqui É contra a meningite B E essa vacina aqui É contra a meningite C E a gente ainda tem A vacina que é Contra a meningite Quadrivalente Ainda a gente tem Essa outra Que protege Então contra quatro tipos De meningite Essa aqui também Contra a meningite Pois é Uma coisa que eu não sabia Que elas vinham assim Em caixinha tipo de remédio Isso É que na verdade Essas vacinas Elas são vacinas especiais Que a gente diz Elas são vacinas conjugadas Elas são vacinas Que vem na dose Para o paciente Então você abre Essa vacina E ela é destinada A um paciente Em alguns Locais A vacina Vem em múltiplas doses Então é uma dose Para dez pacientes Por exemplo Ela é dividida Em várias doses Essas não Essas vão vir Então a dose Para aquele paciente Nessa caixinha Então ela é conservada Dessa forma Ela é feita a aplicação Uma coisa bem importante Que a gente vê É que essas vacinas Por exemplo Na adolescência Adolescente às vezes Tem um pouquinho de medo De injeção As crianças não tem jeito Pai e a mãe trazem Mas o adolescente Às vezes tem um pouquinho De receio Então a gente conta Aqui com a salinha Para observação A gente põe oxímetro Para quem é muito alérgico Tem oxigênio em sala Tem um médico Aqui por perto Então é bem comum Para o adolescente Às vezes Pelo fato de ter um pouquinho Mais de medo De picada Tudo isso Que ele possa fazer Então às vezes Uma tontura Então a gente deixa ele Aqui com a gente Ele toma um cafezinho A gente bate um papinho E a aplicação da vacina Então fica mais tranquila Fica mais tranquila Olha gente Uma coisa aqui Aqui tem a vacina Da febre amarela Que agora está bem Em alta Agora a vacina Da febre amarela Ela é universal Obrigatória No país E a gente sabe Que quando você viaja Para um país Normalmente eles estão E têm solicitado Têm pedido O certificado internacional Dessa vacina Então quando você sai Do Brasil Você vai fazer uma viagem É bem interessante Que você tome a vacina Que agora é obrigatória E quem já tomou No passado Emita o certificado internacional Mesmo que você tome no post Se você quiser vir aqui na clínica A gente emite o certificado internacional E aí você vai guardar isso Junto com o teu passaporte Vai viajar Com esse comprovante Da vacina da febre amarela Que tem sido solicitado Para alguns países Gente, tô aqui no carro Mas só quero fazer um comentário Antes de eu ir embora Cara, que meta, né Tipo assim Meta de vida Ter uma clínica dessa Ter todos esses conhecimentos Ser uma pessoa Tipo Maravilhosa Enfim Só queria falar isso E agora eu tô indo lá Fazer minha sobrancelha E depois Eu vou pro plat E depois eu vou estudar E a gente continua conversando aqui Oiê A gente tá em casa Bem plena, bela e formosa Sobrancelhas feitas Gente, melhor coisa do universo, né Enfim, passa lá na Depil Action Que fica lá na rua São Paulo Aqui em Genví Eu amo, 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 amo Sério São maravilhosas as meninas Todo mundo muito querido E o serviço é muito bom lá Sério, muito bom mesmo Aí agora eu tava estudando Tava estudando diabetes gestacional Que é O professor pediu pra amanhã Eu já estudei um pouco ontem Tô revisando agora e tal Dando mais uma olhada E diabetes gestacional é um tema que eu estudei muito Porque eu apresentei Trabalho em congresso Sobre diabetes gestacional Então, tipo, é um tema que eu tenho Teoricamente um grande domínio Eu tô mais revisando Eu quero rever alguns artigos que estão mais recentes Me atualizar mesmo Porque é um tema que eu estudei, tipo, absurdamente Eu apresentei sobre isso Num congresso internacional Então, tipo, eu tava Né, estudei pra caramba Pra, tipo, mandar bem no congresso Enfim É... Deixa eu lembrar Ah, tá Agora eu vou comer Vou comer ovo cozido Eu gosto de ovo cozido, mas enfim E daí eu vou pro Pilates Oi Então, eu acabei de chegar do Pilates É... E agora eu vou começar a estudar Mas, gente, agora eu quero Tipo, eu fiz esse negócio da vacina aqui Mas eu também quero tentar Por favor, me cobrem Mostrar um pouco mais da minha rotina de treinos Da minha rotina de alimentação É... De falar um pouco mais sobre o que eu penso Na questão de prevenção De vida saudável Eu quero trazer mais pra vocês Como eu faço Pra ter... Tipo, levar esse estilo de vida saudável Que eu levo, né Tipo, de me alimentar bem De fazer atividade física todos os dias E ainda assim Consegui fazer uma faculdade Que é integral Consegui estudar É... Consegui ter um canal no YouTube Consegui postar foto no Instagram Consegui sair com os meus amigos Ter vida social e tudo mais Então, eu quero passar mais isso pra vocês Como é isso pra mim Como eu faço Não tanto só Essa rotina de dia a dia Essa rotina de tipo Ai, hoje eu tive isso Hoje eu tive aquilo Não, eu quero tentar mostrar pra vocês Como é que eu faço Pra me organizar Pra me preparar Como é que eu preparo os meus horários Como é que eu faço tudo Então, por favor Me cobrem mais Pra eu mostrar isso melhor pra vocês A partir de agora Eu também vou mostrar um pouco mais O que eu faço na academia Não necessariamente os meus treinos Porque eu não acredito em Em treino generalizado pra todo mundo Eu acredito em treino individualizado E isso é um dos motivos que eu frequento As academias que eu frequento Eu também vou começar a falar sobre Principalmente uma delas Que é a Summit Porque eu consegui uma coisinha pra vocês lá Eu fui lá conversar e tal E eu consegui Isenção de matrícula E uma bioimpedância Pra quem falar que For lá e falar que viu Aqui no YouTube Ou no meu Insta Que ficou sabendo da academia Através de mim Vai ter esse bônus aí Por que, gente? Porque eu quero incentivar vocês Eu quero que vocês Vivam melhor Que vocês tenham uma longevidade Mais agradável Que vocês se tornem pessoas mais velhas Mas de uma maneira mais agradável Não fique aquele velhinho Que é todo encurvado Que tem dificuldade de andar Eu quero que vocês conheçam O corpo de vocês Eu quero que vocês Tenham saúde Que vocês se alimentem bem Que vocês pratiquem atividade física Que vocês previnam as doenças Que vocês se sintam bem Com vocês mesmos Porque atividade física e alimentação Também é isso Também é uma parte de autoaceitação De se sentir bem consigo mesmo Então não adianta você pegar E se matar de estudar E virar médico E não se sentir bem com você mesmo Porque como é que você vai Fazer outra pessoa se sentir bem Se você não se sente bem? Então eu também quero Passar mais isso pra vocês Depois eu vou falar mais Sobre essa história da academia E tal Fiquem ligadinhos aí Que eu vou dar mais informações Mas Por favor me cobrem mais Porque eu acho que É um ponto inexplorado meu E que vale muito a pena É algo bem forte na minha vida Muito forte E às vezes eu acho que Eu não dou a devida Não mostro pra vocês O quão forte isso é na minha vida Então ó Agora já tô aqui ó Eu vim estudar Já vim com chá E água Porque não adianta você tomar chá Que tipo é diurético Por exemplo Eu tô tomando o desinchar Não adianta você tomar um desinchar E não tomar água, tá? Só pra avisar Não adianta Você tem que tomar água Então Ó E antes disso Agora eu comi um cookie De aveia Com mel E Não sei o que Ele era tipo um bolinho assim De aveia Pequenininho Que eu comprei na academia E tava muito bom Inclusive E agora eu vou tomar esse chá E aí mais tarde Eu vou Vendo o que eu vou comer Porque eu acho que não tem carne Aqui em casa E eu já comi ovo de tarde Então talvez eu coma um iogurte Com whey Uma fruta Alguma coisa Porque Gente, olha esse muque Deus do céu Enfim Tá roxo, né? Meu braço Roxo Enfim É isso, gente Que eu queria falar E agora Vamos estudar O que eu vou estudar? Eu vou estudar Diabetes gestacional Que é pro ambulatório de amanhã Que o professor pediu E eu já falei isso pra vocês, né? Mas enfim Vamos estudar Eu tô estudando no iPad Vou mostrar Pera Ó Eu abri o livro Na biblioteca virtual Da minha faculdade Que é uma biblioteca virtual Abri o Rotinas em Obstetrícia No capítulo aqui E aí tô fazendo Tipo as anotações principais Aqui no iPad, ó Não tô me preocupando muito Em ser bonito Tô me preocupando mais Na qualidade do estudo E claro que eu gosto De fazer bonitinho Por exemplo, né? Esse daqui Que eu fiz a ficha Essa semana Mas hoje eu não tô muito pra Muito assim com vontade De fazer uma coisa muito Ai, cheia de negocinhos Então eu tô fazendo assim mesmo Aí depois eu vou ler Alguns artigos sobre esse tema Pra me atualizar mais Ver o que tem de mais novo E eu vou estudar outra coisa Que ainda tem bastante tempo Porque são Dezenove horas Seis pra dezenove horas Então eu tenho pelo menos aí Umas três horinhas de estudo Vai bem, né? Então vamos lá Vamos começar Bom dia Bom dia Bom dia Adivinha quem estava Tipo assim Super tranquila no horário E de repente ficou atrasada Eu mesma Pois é Saindo correndo agora, né? Porque eu não sei fazer diferente E tô indo pra maternidade Hoje a gente vai ver As gestantes do alto risco A gente vai atender, na verdade, né? Vai atender as gestantes do alto risco E depois vai ter a discussão O professor já passou temas pra estudar Que é o que eu estava estudando ontem E é isso Acabei de terminar o meu estágio aqui Aí vem ver uma pessoa aqui no consultório do lado Ei, papai! Oi, encontrei minha filhotinha aqui no consultório Eu também não dei cardiologia